Bom, então eu vou iniciar mais uma vez uma gravação da nossa aula, né? Muito boa noite a todos, mais uma vez, né? Já vim batendo papo antes de eu gravar. Então, pontuais. Dez-nove horas e dez minutos. Bato cá, porque eu vou... Deixa eu dar uma boa noite, depois eu vou ler os comentários de vocês aí, né? Então, dezenove horas e dez minutos do dia 2 de outubro de 2020, fecha sexta-feira, né? Graças a Deus, fecha sexta-feira. Já dizia o Chico Pinheiro, né? Chico Pinheiro está afastado da televisão aí, faz um pouquinho, né? Dez-nove horas. Então, conforme aí seguindo as orientações da coordenação, a gente está começando a aula no horário. Previste em calendário, né? Dez-nove e dez. E eu estava batendo um papo aqui, um papo cabeça com meus colegas alunos. Quando o pessoal chega, Vamos aguardar aí, como a gente sempre aguarda. Na faixa aí, tem cinco a dez minutos, né? Fala. Enquanto os meninos já chegam, tá certo? Então, quando o pessoal termina de chegar, a gente vai batendo um papo aqui. Lembrando, desde já, que nossa aula já está sendo gravada, né? Fala, Jair, ó. Eu estava só fazendo a apresentação na aula aqui, que vocês passaram, né? Quando eu... Aí o que está dizendo que o microfone na aula passava estava 4K, hoje está 380, é? É, hoje está... Está um pouco metalizada a voz. Metalizada? É. Deixa eu pegar aqui o microfone profissional, só um minuto, tá? Eu resolvi o problema do vídeo, eu resolvi o problema do vídeo, e resolvi o problema, e fiz o outro, vi se a outra página lá. Foi. Não, 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 não. Deixa eu só ligar a USB, porque... Não, compartilho. A mesinha da USB aqui, tá? O que foi do vídeo? Foi um banho? E quem já viu, né? No microfone de filmes, nem diz o rininho. Nem foi esse bicho com uma bateria da fila, né? Eu vou ver hoje, vocês merecem, né? Uma maior qualidade, né? É bom, de vez em quando. A gente já tá acostumado com esse microfone, e quando o óleo não é oriundo dele, realmente fica distante. Na semana passada, foi o quê? Não, não sei, por esse microfone aí, fica até um pouco distorcido. Já com o microfone, fica bem bonito. Esse aqui é o do fundo de ouvido, comum. Esse fundo de ouvido que eu tô usando, ele é quando eu vi no aeroporto. Aí, tem que te dar um de graça. Eu não tô com pena de comprar uma JBL. É. Vamos fazer um testinho aqui, né, rápido. Nada de formato, que adianta comprar esse tempo, não. Tudo mais caro. É doido, pô. Dá o dólar hoje bateu R$5,80, então. Sério? Ajuda com a pandemia, aí pronto. É. Eu vou trocar o microfone aqui. Tá. Você me escuta? Você não está escutando. Melhorou a qualidade? O áudio? Não? Professor, eu acho que nem o microfone, eu acho que é a sua internet, que não tá boa hoje. Pode ser também. Pode ser a internet. Porque eu tô vendo que tá variando aqui entre dois, três, um ponto. Não fica tão boa não, hoje não. E aqui é 100 mega, viu? Mas é o Blackboard, que às vezes é um bebê. Oi, 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 oi. Tô lá conversando, eu e o Yugi caiu. Eu caí. Hoje tá... Hoje é fecha feira, dia de pós, né? Então, pessoal... Pois é, Lucas, tá no ambiente, né, cara? Deixa eu ver aqui, rapidinho, outra coisa aqui. E aí? E agora? Melhorou o áudio? Agora bem melhor. Agora tá melhor. Ah, como é que tá chegando a minha voz? Agora tá 100%, tranquilo. Eita, babada da moleque. Parece, parece até outra pessoa falando. E aí? é o Nivinigo aí, da Correio, na madrugada. O povo liga... O povo liga pra pedir as mesmas músicas que já tocam o dia todo e na rádio. É. Pessoal, mas aí voltando aqui que a gente tava batendo o nosso papo, né? Eu tava falando com os meninos antes de vocês entrarem. Vamos bater esse papo aí até os 7h20, né? Que é o tempo que o pessoal vai chegando. Falando um pouco dos meninos, alguns sisteminhas que eu já fiz. Eu tava mostrando os meninos desse aqui, que é um que eu uso pra brincar com o pessoal. Eu dou aula de APS2, né? Que são padrões de projeto. Aí eu criei um sistema todo tosco pros boys corrigirem depois, ó. Que eles ajeitarem. E aí, Geofton, né? Que é um cara mais experiente. Deixa eu mostrar aqui. Vai lembrar aí de Delphi, né, Geoft? Você ouviu falar de Delphi, né, cara? Aí eu mostrando aqui pros meninos aqui. Deixa eu ver se o Daniel entra aí, que o Daniel já vê também. Tava mostrando pros meninos aqui. O primeiro sistema que eu fiz full, né, que eu consegui vender foi esse aqui, ó. Ele foi feito em Delphi. Lá em 2009, ó. O Daniel caiu. Deixa eu ver se o Daniel entra aí. Tu escuta a gente, Daniel? Acho que o Daniel escuta a gente, né? É lá em 2009 eu fiz esse filminho aqui, ó. Delphi. Tava até mostrando a Fernandes agora, ó. Mas se tu ver, Daniel, minha tela... Olha que legal a parte gráfica dele, né? Tava funcionando até hoje, lá. E aí, né, o Windows, ó. Na época... Eita, é bom que não volta mais, menino. O cara usava o Windows, ó. Telinha do login. Eu era estudante na época, né, então minha máquina era da Compact. Não sei se vocês já ouviram falar dessa marca aí. Até o install shield dele eu fiz, ó. Ele ficava aqui na época da Compact, né? Beleza, pessoal. Tem um PHP que eu também já desenvolvi. Tá entrando o pessoal aí, né? Mas aí eu não acho que não dá tempo... Eu botei ele pra rodar, não. Pra vocês verem, não, certo? Tá entrando o Matias. estão entrando mais... Estão entrando mais três pessoas. Vamos ver se o pessoal termina de entrar pra gente comer, né? Mas deixa eu ver se eu acho o index dele aqui. Porque eu mostro a vocês. Relaxa, cara. Fica tranquilo. E aí, Geófito? Como é que foi o dia de hoje lá? Você, Efto e Daniel aí? O que vocês fizeram? Hoje foi puxado, viu? Hoje eu tive que fazer as provas do EAD. Fazer aquele negócio da cadeia na bandeira da Jamaica. E aí eu tive que fechar o desafio também da página de internet parecendo com aquela fotografia lá que eu mostrei. Ah, quer dizer que foi um dia produtivo aí, né? Tá caramba. Que bom, cara. Tô almoçando agora. Tô almoçando agora aí. É. É, depois eu acho o sistema de condomínio que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês. Tá todo separado aqui em arquivos. Mas depois eu instancio pra mostrar pra vocês aí, tá? Deixa eu abrir logo o slide aqui. Amigo, o tempo hoje hoje se eu tivesse 48 horas o cabo prestava de um incrementar de mais um. Não dá tempo, não, né? Dá nada. É doido. É. Pessoal, mas aí iniciando nossa aula, né? Deixa já dar mais uma vez boa noite a todos, né? Aos meninos aí que estão trabalhando comigo aí espero que vocês estejam gostando aí da experiência. Parabéns, né? Pra os meninos que estão aí nas equipes da FAP, tá certo? Tô vendo aí que o desempenho de vocês tá sendo bem bem elogiado, né? Eu tava até comentando também antes da gravação iniciar essa questão aí das dinâmicas que vocês estão rodando, né? Ao longo das das últimas horas e ao longo dos últimos dias na verdade, tá certo? Então a gente tá sendo bem proveitoso pra todo mundo, né? Nós estamos aí deixa eu só abrir o chute aqui pra olhar o que vocês estão escrevendo Que bom, o Daniel tá dizendo que o Caju tá bem, né? Já foi almoçar beleza, cara bom bolso aí pra você É... Então como eu vinha falando hoje eu separei aí a aula em dois momentos tá certo? Pois é, né, Daniel? Mas vale a pena, né, cara? Eu acho que deu pra dar uma clareada legal aí, né? Das ideias, né? Arrumar a cabeça, né? Pro projeto tá certo? Com certeza Pelo que eu já coletei de feedback da maioria de vocês aí se estão gostando isso que importa, né? Que as equipes também estejam integradas também, ajuda muito Eu separei a aula de hoje em dois momentos tá certo? Vou explicar o porquê Eu vou abrir aqui um calendário pra mostrar a vocês algumas coisas aqui, né? Eu acho que todos vocês vêm meu calendário aí, né? Meu não da computadora Hoje são dois de outubro tá certo? Eu tenho quase certeza depois vocês me confirmem aí por favor que a nossa prova é dia 23, né? De outubro Então vocês me confirmem por favor tá certo? Então nós temos aí mais duas aulas mais três com a de hoje Nós temos a aula de hoje que eu separei aí introdução, orientação a objetos com JavaScript pra hoje Tinha até comentado na semana passada peço até desculpas a todo mundo que eu tava muito mas muito cansado da semana passada Esse chuveiro da semana passada foi um dia atípico pra mim que eu passei de 7 da manhã a 11 da noite nesse bendito computador né? Tive umas 4 ou 5 reuniões tive que fazer um treinamento pra só a tarde entrei numa reunião de uma hora quando eu fui almoçar era 4 horas da tarde 5 horas da tarde e tive que resolver um negócio aqui no prédio enfim foi loucura mesmo eu cheguei que fiquei desorientado quando eu tava dando aula a vocês na última semana né? Todo mundo percebeu que eu tava cansado né? Não é normal não certo? Mas enfim acontece né? A gente é humano é... e hoje tive esse cuidado né? de tirar umas 2 horas aí pra dar uma descansada pra poder é... dar o grau agora na aula né? Então eu separei o primeiro momento aí pra gente trabalhar com introdução e orientação a objetos com javascript tá certo? Recebi algumas sugestões de alguns alunos no blackboard é importante sempre que vocês tiverem sugestões críticas tá certo? É... o que vocês puderem ajudar a gente agradece né? Porque eu não consigo agradar todo mundo não tá certo? Eu tô com algumas turmas aí eu tô com muita disciplina prática ao mesmo tempo tô elaborando muito material ao mesmo tempo tô trabalhando com 3 linguagens de programação ao mesmo tempo tem hora que eu misturo os códigos tem hora que eu tô falando fazendo em javascript demais pensando em java tem hora que eu tô programando em python boto ponto e vírgula ou às vezes uso um comando de java em python tá certo? minha cabeça tá um pouquinho aí acho que sentindo o efeito ainda da migração do remoto né? Então tenham paciência também a gente tá tentando na medida do possível dar aula num nível que vocês esperam que a gente receba né? Que a gente possa prestar na verdade que vocês recebam e eu vi essas sugestões daí da galera lá no Blackboard acho que eu recebi 2, 3 mensagens de 3 alunos é o pessoal pedindo eu propôo prática na aula dentro da aula certo? é beleza não tem problema tá certo? a gente tenta aí né? usar as 2 horas e meia de vocês pra que a gente entregue pra vocês o máximo que a gente pode de tanto de conteúdo no termo da parte teórica né? eu acho que os slides não estão tão teóricos não sei se vocês concordam é assim dizendo e fazendo dizendo e fazendo dizendo e fazendo né? e eu já percebi que todos vocês boa parte de vocês também seguem esse mesmo roteiro que a gente vem trabalhando tá certo? e algumas aulas eu já separei aí acho que a gente já tirou 2 2 metades de aula na verdade né? pra vocês fazerem exemplos tá certo? exemplo quando eu falo de um exercício pequenininho vocês tentam fazer né? e hoje eu pensei em fazer essa mesma coisa também tá certo? na primeira parte agora eu vou dar uma estirada em orientação a objetos também vai ser prático então vocês já podem abrir o VS Code vocês pra que vocês possam ver e no segundo horário eu trouxe um pequeno exercício também um pequeno grande exercício tá certo? não é tão pequeno mas também não é tão difícil de fazer quem já vem no ritmo aí quem já vem estudando tá certo? pode usar toda a segunda aula pra fazer então são 7h25 eu vou aí até umas 8h20 certo? mais ou menos uma hora que eu acho que o tempo estipulei pra gente usar pra essa primeira parte se vocês quiserem eu não dou nenhum intervalo eu boto o exercício na tela quem quiser já começa tá certo? mas quem quiser eu posso parar os 15 minutos e vocês continuarem mas eu acho que esses 15 minutos eles vão atrapalhar na verdade acho que há 15 dias atrás a gente também fez isso não sei se vocês lembram né foi o exercício do XHTME lembram? foi daqueles formulários que vocês tinham que fazer eu não dei os 15 minutos eu pedi só uns 5 pra eu tomar uma água rápida no banheiro e vocês ficaram fazendo no final foi bem legal todo mundo digamos assim conseguiu fazer boa parte da galera conseguiu fazer e recebi algumas mensagens também quando a aula terminou pra tirar dúvidas podem ficar à vontade a gente encerra umas 9h40 como é o horário normal mas se prestar a gente estica até 9h50 10h o que quiser continuar tirando dúvida e eu terminar aqui não tenho o que fazer mesmo o cara fica dando suporte a vocês tá certo eu postei hoje a segunda lista de exercícios pra nota então já tá lá no backboard e não sei se foi o Edson ou o outro que já vinha me cobrando finalmente eu abri os links de envio certo na hora que eu postei a lista na mesma hora eu lembrei eu disse que tem um aluno que me cobrou já vem me cobrando isso faz um tempo aí eu tô vendo aqui a foto de o Edson que foi o outro que me falou acho que é tu mesmo né Edson que me perguntando aí da dos envios né das listas são dos envios foi não foi não então não foi tu não foi outra pessoa toda semana eu fazia professor crie lá o envio da lista professor eu já criei tá certo já criei os três envios da primeira lista da segunda lista que eu postei hoje né vocês podem brincar com ela aí fim de semana né nós praticamente tínhamos a 20 das provas tá certo é o medo de entrar na blacklist não mas eu não tenho blacklist não cara isso aí pode ficar tranquilo nem nem não sou fã nem muito menos faço lista negra não é e postei postei lá o envio também das atividades que já tava na verdade daqueles exercícios do slide então as duas listas cada uma vale um ponto e os exercícios do slide eles valem 5 décimos né o que eu fiquei o que eu estranhei na verdade né por curiosidade eu entrei lá pra olhar era quem quantos envios já tinham os exercícios do slide só tem 3 envios a turma ela tem acho que 30 alunos né na verdade o desafio é aquele do super homem né a gente deixa ele pro final da aula tá certo pra gente resenhar mas a gente tava brincando certo semana passada ninguém vai tirar ponto de ninguém não né mas no final da aula você mostra tá certo a gente resenha né que a gente fez na semana passada aí Thaís tá dizendo aí eu tô com o meu pronto há tempos mas queria saber a versão que manda a versão exatamente de que? da calculadora né Thaís vocês podem mandar no mesmo pack lá do slide certo deixa eu tirar uma dúvida fala Daniel é eu te mandei toda a lista pronta em HTML como se fosse uma página HTML 1 280 27 7 8 9 10 e no final eu botei a calculadora literalmente assim brinde eu nunca tive que fazer uma calculadora sem bootstrap sem nada de verdade assim eu chegava desalinhada chega é tranquilo eu queria Eu queria até esclarecer, porque tem muita gente perguntando isso aí, a questão do visual, não precisa gastar design no software, não, o objetivo na verdade, a gente já vinha já vinha falando, desde a primeira dia de dia, o objetivo é o JavaScript, na parte visual, sabe em relação a dúvida de Thaís, a lixa, eu já criei os links lá, Thaís já falei no comecinho, falando agora, estou repetindo então já estão lá os três links, o primeiro link é para a review dos exercícios do slide 3 o segundo link da lista 1 e o terceiro link da lista 2, tá certo então aproveitem aí podem usar HTML, a gente não viu React ainda, podem ficar à vontade mais para frente, já está muito perto da gente entrar nos frameworks hoje, eu vou entrar nessa parte de orientação a objetos, dia 9 de 16 e nossa prova vai ser dia 23, né eu já vou alertar para encerrar aqui porque eu já gastei 20 minutos no recado nossa prova, ela acontece o dia todo conforme votação feita na sala ela é uma prova offline não é uma prova online, faz lá no horário todo mundo lembra que eu fiz uma votação no primeiro dia de aula, né e todo mundo votou aí e resolveu, todo mundo não a maioria votou, né e queria offline então quando chegar próximo dia 16 eu já explico como é que vai ser vou disparar algumas mensagens para vocês vou gravar um pequeno vídeo também e vou disparar para vocês para que fique bem bem difundida, tá certo essa informação e ninguém se confunda e para encerrar meus avisos em relação aos envios, né o pessoal perguntou em doc, HTML, PDF tanto faz eu prefiro que os envios sejam feitos nos arquivos originais porque, enfim você copiar o código colar num doc para gerar um PDF, tá certo vocês podem fazer separadamente depois zipar tudo ou mandar tudo no HTML só que identifiquem as questões identifiquem que questão quando começa quando termina para não ficar aquela salada de código dentro de um de um doc, tá certo é no mais eu acho que eram os recados que eu tinha então hoje, como eu falei mas pela última vez, né a gente começa aí com objetos em JavaScript o Fernando estava me dizendo aí no comecinho da aula que vocês estão aprendendo agora P.O.O, né deve ser o Rafael ou o Walter, né que deve estar trabalhando com P.O.O e são outros outros dois programadores back-end que a gente tem também aí Walter é, foi que eu imaginei comigo somos três back-ends que a gente trabalha mais com essa parte Java mesmo certo e eu acho que dá para intermediar eu vou tentar explicar algumas coisas eu acho que ele não chegou ainda, tá certo mas que é fácil os exemplos que eu boto não tem muito poder não eu vou pedir que todo mundo abra esse VS Code mais uma vez eu botei minha tela 2 aqui justamente para tentar dividir certo está aparecendo tudo aí hora apps tudo mais aí não sei se meu fone sem fio carregou porque eu fico com esse bicho aqui pendurado fica incomodando pra caramba por isso que o cara se acostuma a dar aula com fonte sem fio não dá mais aula com fonte sem fio não isso fica solto deixa eu fechar aqui acho que só alguém tem alguma pergunta alguém quer falar alguma coisa alguém tem alguma dúvida estou achando hoje vocês estão calados quando vocês estão calados demais eu fico com medo não vou mentir é quando está tudo muito certo Paulo aí não sei se alguém é assim também é estão entrando aí Paulo Edson nessa divisão aí é só colocando o mouse em cima da bolinha verde aí ela divide automático a pessoa põe o mouse em cima espera aparecer espera aí ó na janela esquerda e aí fica a outra para jogar do outro lado isso é aí clica no outro que chique eu também não sabia não aí tem Fernando Fernando também é Mac user aí eu também não sabia não valeu cara aí o senhor pode no centro você consegue afastar de acordo com o espaço que você vai precisar aqui clica na outra no preto aí ó clica no verso aí ele vai expandir aí você pode usar o centrozinho para dimensionar para onde você quer tá vendo que massa cara não sabia disso não tá bem olha aí Fernando vivendo e aprendendo né tá entrando aí obrigado aí pela dica né fala Mariana boa noite professor eu fui olhar agora porque eu fiz o envio do exercício semana passada sabe da lista 1 aí eu fui olhar agora e não e não tava no link da lista 1 aí o meu exercício tá no banco de pontos você renomeou o o link de entrega por acaso não o que que eu faço agora eu reenvio lá no link certo é deixa eu só abrir aqui rapidinho esse link do banco de pontos na verdade eu renomei ele para banco de pontos slide 3 isso tem um dado e um peso que ele vale entendeu ah então eu mandei achando que era pra mandar a lista lá entendeu não tem um nome bem bonitinho lá deixa eu até tirar aqui pra vocês verem é porque quando eu mandei não tinha só tinha o do banco o banco de pontos mas tá vai continua falando pode falar não foi isso eu acho que só eu lembro que só tinha um link aí eu mandei não pico o link que tinha entendeu mas eu vou vou reenviar no certo pronto esse aqui é o banco de pontos que vale 5 décimos né a primeira lista eu já postei lá o envio dela e aqui a segunda lista que eu postei agora à tarde segunda lista de exercícios as listas estão aqui né esse app tá lento demais aqui não sei se vocês também estão lentos aí na minha internet não viu eu fiz um teste de link que deu 100 mega enfim vou tirar daqui senão eu vou terminar caindo aqui peraí que eu perdi agora o VS Code aqui nas telas aqui como é bicho de novo a parte que espera né aqui no meio né isso aí também se você não quiser fechar ela fica aberta desse jeito fica salva aí você usa os 4 dedos e passa no trackpad pro lado ele baixa tudo entendeu entendi é só que ele não dividiu ele estendeu essa daqui minimiza ela tá tudo bom posso deixar assim mesmo é mais rápido então entrando aí em introdução aos objetos os objetos como todo mundo já deve estar estudando aí né eles são estruturas representações tá certo que o pessoal usa em linguagens orientadas como o próprio nome já fala objetos né esses objetos praticamente tem 3 digamos assim características tem 3 entre aspas quando eu falo eu não sei que ele só faz isso né mas ele ele pode realizar certo essas 3 coisas vamos falar assim primeiro é a instância né a instância ela é a apresentação do objeto em uma dada classe que você cria então por exemplo vamos supor que é melhor abrir o código pra mostrar por isso que eu abri o código pra mostrar pra vocês outro código né não é de javascript aqui a gente tem o código em java normal java back vamos chamar assim e vocês observarem aqui tem pastinhas aqui né ó cada pastinha dessa é um pacote certo então vamos supor que eu crie um dado código aqui nesse pacote então ele fica restrito esse pacote e ele não é visualizado por exemplo nesse outro pacote aqui então se eu quiser criar ou quiser fazer uma ação que ligue desse pacote pra esse eu vou ter que fazer o que a gente chama de instância né então eu crio aquele objeto num local certo pra que ele justamente possa fazer essas operações dada uma uma situação ou dada uma demasiada ação que ele precisa fazer certo esse objeto ele tem atributos que também vou explicar o que é rapidinho no sentido de que também sei lá você pode criar um cliente cliente ele tem que informações que elas são geralmente usadas tem aquelas quais são as operações que a gente faz com aquele cliente usando aquelas informações dele são aquelas então é mais ou menos nesse sentido aí tá certo o objeto ele ele representa um conjunto de ações ele representa um conjunto de informações que são extensíveis a um software a partir do momento que você as cria que você utiliza as informações né dada digamos assim uma circunstância ou qualquer outro momento pelo qual você quer trabalhar tá certo então continuando aí com o javascript né vamos falar um pouco sobre os objetos então o javascript ele representa quase ou praticamente tudo em notação de objetos né sejam as strings né as informações que a gente coleta do usuário sejam datas ou quaisquer outros parâmetros que são rotulados rotulados porque a gente usa o mascaramento né a divisão dos dados a seleção das informações de maneira geral né cálculos expressões a rede no sentido de armazenamento de informação né então a gente guarda as informações às vezes invariáveis né mas às vezes ou listas ou filas ou pilhas né ou tree maps ou hash maps ou qualquer outro tipo de informação e a gente não quer comitar o problema de dados de uma vez né porque vai gerar uma conexão com o banco e essa conexão vai consumir processamento então não é interessante fazer isso a todo momento vamos falar assim né então o javascript ele vai criando vai distanciando tá certo por isso que tem algumas aplicações que são pesadas de verdade para o próprio navegador ele rodar porque ele consome memória ele pede para o navegador ele consumir memória não sei se vocês já perceberam aí que existem softwares web sistemas web que a gente acessa com uma memória danada né o chrome já com uma memória danada imagina tu rodar um software ele vai ter toda uma base de cache lá de informação consumindo do teu navegador que já consome memória então é meio que surreal né o cara pô eu tenho que investir em memória para um navegador não que era muito comum mas hoje em dia está se tornando certo e a questão dos procedimentos e funções que também o próprio javascript também garante essa digamos essa rastreabilidade das características de orientação a objeto porque ela é descendente na verdade do paradigma de orientação a objeto o objeto de javascript ele é um pouco diferente do javabec vamos falar assim porque ele tem algumas propriedades que também variam né a primeira delas é que você não cria lá uma classe que a gente está acostumado a criar quem já trabalha com back-end que já trabalhou com java qualquer outra linguagem tipo o próprio python porque a gente não cria uma classe separada a gente não cria interfaces separadas a gente não cria classes abstratas separadas a gente tem um DOM que é aquele DOM é um documento logicamente que vai funcionar como uma espécie de repositório né e esse repositório vai instanciar diferentes fontes de definição de dados tanto o ccs quanto de HTML quanto o próprio javascript tá certo então pra isso o pessoal também pensou em simplificar essa questão da definição do objeto e as características que ele pode ter então como o próprio slide fala né comparado aí a uma variável que pode conter vários valores né o javascript ele nomeou o objeto mais ou menos essa visão aí tá certo com atributos que podem variar como por exemplo nome né idade time tá certo e com ações que esse objeto pode fazer que você também vai ter que implementar às vezes quando eu tô dando aula de javascript às vezes o pessoal pergunta professor mas eu sigo a mesma digamos assim a mesma ideologia né da orientação ao objeto claro certo em termos de sintaxe não tem muita diferença da questão de lógica de programação né vai ter uma diferença mais na questão do estabelecimento do tipo de chamada que você vai criar então a nomenclatura muda um pouco porque javascript muda naturalmente certo essa questão sintática quando comparada ao java que é tradicional né os valores são escritos na forma nome nome dois pontos valor e separado por vírgula tá certo exatamente daniel nome e valor separados por vírgula então você cria o nome daquele objeto tá certo atribui o valor pra ele e o valor pra aquele atributo pelo qual você tá declarando dado o objeto que você instanciou em um documento né além dessas propriedades o próprio objeto ele também instancia diretamente outros padrões de encapsulamento né como por exemplo a proteção certo a publicização a sincronia né o que mais garantir que o documento ele estabeleça uma questão de segurança em termos de visualização por outros documentos que usam aquele encapsulamento então é normal às vezes você criar uma aplicação exato eu não queria dizer esse nome Daniel porque a gente não é eu não queria dizer esse nome porque a gente não usa esse nome né na prática mas é normal às vezes você querer instanciar um outro objeto em outra parte do sistema tá certo principalmente quando você dividir ele em camadas né e você também pode fazer essa mesma coisa desde que você instancia aquele objeto na outra parte ou no documento que você que você queira criar tá certo então o padrão segue o mesmo aí nós estamos criando esse objeto pessoa né que ele vai receber aí exato o outro nome recebe como slide é de tiago né eu não tiro os dados tá certo mesma coisa que os professores fazem com o meu tem uns slides de python quem tá aprendendo python aí tem um slide do professor aí então nome idade time tá certo e aqui eu já observo aqui que eles já setam um método né que é um get nome que é a function return this ponto nome né retorne aquele nome corrente aquele status daquele nome tá digamos assim não vou dizer em cache mas eu vou dizer assim na instância atual porque essa instância ela pode variar à medida que o método ele vai sendo chamado tá certo dependendo do tipo de elemento pelo qual você vai perlinkando perlinkando no sentido de gerar o evento né é do elemento html do elemento de interface que você queria declarar com aquele tipo de objeto pelo qual também você tá criando né a propriedade do objeto ela pode ser acessada com a sintaxe objeto.propriedade seja objeto.atributo quanto objeto.comportamento o ponto comportamento é a ação que ele faz vamos falar assim né o atributo não é normal porque na verdade a não ser que você puxe né pra seja pra inserir um outro outro dado objeto seja pra inserir uma variável ou a não ser que você queira representar como se fosse um velo né de um elemento que você declara em um html também não é comum né você imprimir aí veloz em elementos html geralmente a gente imprime a partir de mensagens pro usuário né aí tem um exemplo de como é que esse digamos assim esse elemento ele é puxado né se vocês querem testar vamos testar aqui rapidinho esse primeiro exemplo aqui então todo mundo aí vai criar uma pastinha vou puxar aqui eu vou botar e clicar aqui em add folder certo tem uma pasta lá no meu desktop que eu já tinha criado antes ela tá vazia chamar de exemplo slide 07 certo vou clicar aqui em add vou clicar aqui em adicionar um novo documento eu vou botar aqui exemplo todos veem minha tela aí né 01.html certo vou clicar no h aqui e ele vai beleza era um html 5 padrão né eita que foto me faz um monitor largo um monitor pequenininho tá quase aparecendo na outra tela aqui o código e aqui vou criar objeto certo a gente sempre cria a tag script como a gente já vem fazendo né não fechou que estranho a hora foi as vezes dá umas bugadas né não sei que vocês também dá fala Matias tô ouvindo fala aí ah beleza aqui no caso nós vamos criar aí no var observe que já vai aparecer aí beleza já vai aparecer aí essa digamos assim é verdade vai aparecer essa esse esse códigozinho aqui né que é justamente a descrição é a representação da declaração né pela qual a gente vai criar vou botar aqui pessoa certo igual abre deixa chaves aqui normal como a gente sempre faz nome dois pontos sou para o Hugo certo aqui só que o Hugo vai ter que estar entre aspas duplas bota uma vírgula porque é atributo você tanto pode pôr na frente na mesma linha quanto pode pôr embaixo não tem diferença não idade aí não vou revelar minha idade né não tenho vergonha não completei dia 13 agora de setembro 3.4 não tô chegando aí na metade da idade de quem tá perto dos 40 né e outra coisa lembre-se de pontuar aí no final certo que é você põe aí um ponto e vírgula para que justamente o código ele veja a declaração que você vai utilizar ali tá certo é um simples não tem muito arrudeio não ah aqui fora do script né que a gente vai ser dentro do formulário eu posso pôr aqui confirme não melhor aqui dentro e observe aí que ele já puxa a instância né eu botando confirme lembrando o alert foi mal certo e o warning né que a gente geralmente usa né aí aqui se você pôr confirme observe que já aparece a instância aqui certo ó message do response string né message porque o vichamento vai ser o tipo de objeto que você vai declarar ele identifica aquele objeto certo e string porque vai ser o parâmetro que você queira usar pra poder imprimir ele aí né se eu pôr aqui pessoa já acha lá em cima ó se eu pôr o nome ele já identifica os atributos tá vendo aí aí como eu já tinha falado né ou o atributo no sentido de ser a propriedade tá certo ou o atributo no sentido de ser o próprio valor que você capta a partir do momento que você imputa aquele dado que você quer utilizar né só que aqui eu vou botar nome ó é confirme pessoa ponto nome mais né mais o concatenador entre aspas duplas tem é mais pessoa ponto idade mais anos aqui eu fecho com ponto e vírgula certo deixa eu só aumentar aqui pra que vocês possam ver todo mundo visualiza aí minha tela sim né beleza agora eu acho que eu deixei muito isolado aqui né vou dar um espaço aqui se não ele vai interrogação aqui vou dar uma salvada tá certo vamos vamos abrir aqui pra ver o que que aparece quando eu abrir aqui minha janela ó ele vai aparecer assim aí então em javascript não se usa classe só se cria os objetos isoladamente é você pode até criar classe sim cara mas assim a visão digamos assim de separação ela não é tão explícita que nem é no back-end tá entendendo porque não há uma forma de você encapsular diretamente vocês vão ver quando a gente está na parte de ângulo então meio que se você não tiver como deixar aquilo encapsulado é interessante que você ou só instanciar um objeto a partir de uma camada inferior que não fique claro quais são todas as propriedades do objeto tá entendendo o que foi que me perguntou deixa eu só até ocultar essa foi o Tiago né foi porque senão o Tiago fica muito visível é tanto que uma estratégia que a galera usa pra encapsular é dividir o código né se tem um documento lá você divide CSS um código você divide o JavaScript todo em outra janela um conjunto de classe aí sim certo se tu criar lá só uma classe lá com JavaScript beleza não tem problema aí você puxa o JavaScript pra o DOM da mesma forma que você faz com a importação de CSS né mas um documento DOM misto não é legal não aí a gente não trabalha com o sistema de classe trabalha com o sistema de fato de documentação tá entendendo esse que eu tô criando tá integrado a declaração ela tá aqui que também não é normal fazer isso aqui tá entendendo isso aqui você praticamente tira a segurança do sistema o cara sabe quais são todos os objetos que tem aqui dentro né então você quer separadamente o Java da mesma forma que você quer separadamente CSS entre outras instituições fala Edson o professor o professor o professor ele funciona como o envio pra formulário ou ele funciona como o alert como o alert como o alert é por isso que eu ouvi ele aqui porque na minha mente eu tava escrevendo o alert não o confirme o confirme ele é como se fosse o system.alto.println do back-end vocês apagaram o Java já ou não? a gente tá vendo a gente tá vendo agora com o Walter ele não chegou na parte de PO ainda ele tá só dando na linguagem mesmo se tu criar aqui ó que era pra tá aparecendo é com S maiús é agora eu desistei nunca deu problema não pode apertar o control espaço é mas não não pega não pega é uma droga ele tem que fazer uma atualização aí aí meu amigo é não pega é não pega é pesado é é é é é não pega não pega tem que digitar o system.alto.println certo por isso que eu abri o outro pra você ver a diferença é essa função que o confirme ele faz quando é que a gente usa o confirme geralmente é quando você faz alguma mensagem de ou de instância ou de confirmação ou de digitação certo quando comparada por exemplo a um return né que você pode ter aí de uma mensagem certo é por isso que às vezes o pessoal se confunda até eu me confundi agora eu ia botar o confirme lá embaixo porque ali é o alert não então não é html é javascript certo eu acho que todo mundo rodou aí né todo mundo conseguiu rodar né posso passar né tranquilo é aí aqui tem outro exemplo ó vai a pessoa né beleza é nome Thiago seu nome function aí já tem uma função que ele vai dar aí o return né ele já chama a função return é this.nome eu vou fazer nesse mesmo exemplo aqui que vocês estão vendo né certo ó uma pessoa nome Hugo né deixar a idade aqui declarar também né eu vou criar esse método aqui chamar aqui seu nome dois pontos espaço function vou colocar a vírgula aqui por isso que ele está chiando certo aqui eu abro e fecho para antes e boto um return fiz ponto aí ele ele pega qualquer retorno você pode chamar o próprio método na função certo para ele ficar retornando repetitivamente ou qualquer outra propriedade que você queira né sei lá return return ponto nome seria um exemplo aí aqui abaixo já não botaria aqui abaixo já não botaria o pessoa ponto nome ó acho que poderia chamar a própria função pessoa pessoa ponto seu nome né só abrir aqui o navegador mais uma vez ó deixa eu ver o que eu errei aqui esse seu nome professor eu acho que não é é só nome mesmo é eu é o N minúsculo ajude meu filho mas aqui se você pôr o o o nome ele vai retornar o nome tem que ser a função a gente que a gente fez aqui ó é porque eu eu imprimi o resto da mensagem não precisa tirar aqui né eles veriam é ele tá nesse esse errozinho aí não tinha um return desse ponto nome esse método do seu nome não deveria ter sido implementado você você tá chamando uma função dentro de uma variável declarando a variável não mas é normal não tem problema não que massa velho é não tô achando retalho é normal não tem erro não aqui no código deixa eu fechar esses documentos que estão três abertos aqui é assim tudo já abscrito portanto esse ponto nome é como se ele estivesse detectando com um string na verdade né estranho depois do function não tem que fechar com com dois pontos vírgula não 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 precisa não ele tá interpretando como se fosse uma uma ah já sei o que é ó os dois parênteses perdão agora foi ó tão vendo aí é função eu ia botando como se fosse atributo foi mal aí agora vai ó certo peraí que eu tô com um bocado janela aberta aqui ficou claro pra todos aí né é muita gente confunde quem foi que me perguntou se é porque não tá dentro aí da declaração muita gente confunde porque realmente é dentro não sei se foi tudo que a Geoft perguntou é essa declaração é assim mesmo cara tem que ter cuidado porque às vezes o cara declara fora certo aí não identifica como se fosse uma propriedade daquele objeto ele identifica como se fosse qualquer outra linha de código e tem que estar dentro da declaração do objeto tá certo então cuidado o Java Java né sem ser escrito ele não é assim ele é diferente ele é declarado fora no JavaScript dentro da estrutura tá certo realmente confunde normal mesmo acho que todos entenderam aí né posso passar né se tem alguma dúvida fala Daniel beleza aqui a gente tem mais um outro exemplo vamos testar ele aí também eu vou criar um outro aqui certo vou chamar de exemplo 02.html deixa eu criar a estrutura aqui normal né e aí cria-se esse objeto chamado person né nós criamos atributos dele né voltar em português mesmo certo dois pontos vou colocar sobrenome certo cria-se a vieira id vou colocar aqui sei lá um, dois, três tem aí uma função chamada ele né vão se chamar essas duas ao mesmo tempo né nome sobrenome naturalmente certo vou chamar essa função aí de nome completo dois pontos espaço certo ela é uma função abre e fecha parênteses aqui eu posso ou fazer o retorno return certo vocês vão ver a diferença agora ou confirm vamos fechar para ver o que é o efeito return ele dá né diz ponto o diz ele é naturalmente pega os atributos e comportamentos distanciados né então ele nesse caso ele pega os dois aí né diz ponto first né e mais dá um espaço com strings né e o diz ponto last name eu consegui o diz ponto nome certo ele com capena direto né que outra diferença aí do java certo aí abre e fecha o strings dou um espaçozinho aqui mais diz ponto sobrenome certo no final eu boto ponto e vir cuidado tá certo cuidado que realmente confunde a gente eu sinto falta do parênteses porque eu sou acostumada a programar muito tempo por java né pra mim estranho mas é javascript né vou aqui pegar o doc exemplo 2 e ver que ele não imprimiu nada né ó pergunta por que ele não imprimiu nada aí vamos olhar ele só tá retornando ele não tá imprimindo né na verdade né agora se eu pôr aqui confirmo né dois pontos espaço mais diz ponto nome deixa eu dar um outro espaçozinho aqui né mais diz ponto sobrenome ponto e vírgula aí ele vai lá imprimir né deixa eu abrir agora pra ver ponto nome completo só fazer aqui uma operaçãozinha hora bom accepted e aí tem o in o in o Vocês me escutam? Vou botar a tela aqui novamente. Pronto, agora eu acho que vocês veem novamente, né? Tá vendo aí? Pronto, beleza. Pronto, então tem essa diferença aí, tá certo? Confirma para o... Para o this. Beleza? Por que ele não imprime, né? Como eu tenho falado agora, acho que o alho cortou. Porque o confirma, ele faz essa ação da parameter, não. A joia tem essa pequena diferença. Aqui tem um outro exemplo, só que ele é mais extenso, né? E aí já vai criar um objeto, tá certo? Também com as mesmas propriedades, ele cria um vácuo nome, né? Aqui você pode pôr outros valores também, dentro daquele objeto, né? Ele já cria essa instância também dos atributos, tá certo? Pode variar. E você pode passar por índice, né? Qual propriedade daquele atributo ele pode puxar. Observem aí que dentro desse objeto, ele declara aí duas funções, né? Uma função chamada de build e uma função chamada de saudação. A gente também pode testar também, como a gente também pode distanciar, tá certo? Deixa eu só abrir aqui nessa outra tela. Só um minutinho. Pra poder outro retorno do slide aqui, que eu tô sem retorno do slide. Eu não sei o que vocês estão vendo. Eu sempre tenho um retorno, pra saber o que é que vocês estão vendo na tela. Só um minuto, viu? Tá certo. Pronto, agora dá pra ver. Então, aqui já é diferente, né? Ele já cria dois métodos aí que a gente também pode criar. Agora, eu vou criar aqui um exemplo. Três, tá certo? Três, tá certo? Três, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se estiver escutando a gente, você está sem áudio. Todo mundo tem problema, né? Caiu o áudio, caiu a tela. Agora voltou. Não é o BB, é o BB. Todo mundo tem problema ao mesmo tempo. Hugo, se tu puder, por favor. Fala, Daniel. Aí tu podia colar o código desse exemplo no chat para não perder tempo. Para não ter que voltar lá. Obrigado. Beleza. A gente pode criar também, né? Eu não gosto de colar o código para mostrar, certo? Eu gosto de fazer para ir explicando. Então, eu vou digitar pelo menos esse aqui, certo? Rapidinho aí, ó. A gente quer mais uma vez a estrutura do HTML. O script, né? A gente também já vinha fazendo, certo? O table, que ele criou o script, né? Sem T. Algo significado, Daniel? O script? Sem T, né? Que é estranho. Não, o script é um roteiro, né? Não, mas script, sem T. Sem T? Script? Sem T ou sem T? Sem T de tattoo. Eu até que script. Não, mas não. Pior que não. Substitute your legal tender and entities that various... Ah, é um negócio que substitui o recibo. Conhecia, não. É um negócio bem antigo. Assim, né? É. Isso. Ele criou a tag script. Sem T. Sem T. Sem script. Que viagem, né, cara? Não conhecia, né, esse time? É. É de banco bem antigo. É. Chamado pessoa. É. E no slide está errado aí, certo? Lembrando que essa fonte é do... É do Mozilla, viu? E esse pessoa aí... Eu vou criar nome, dois pontos. Posso criar aí também as posições dos índices, né? É verdade, né? Está perguntando aí se é escritura, ações, né? Acho que depende do contexto, né? Está aí. Acho que natural, como em todo inglês, depende do contexto, né? Aqui ele usa Bob, né? Bíblia e Smith. As princípios, porque você está criando um delimitador que ele consulta por índice, tá certo? Esse numeralzinho que a gente vai gerar, ele se chama índice. É... Não sei porque ele gerou duas... Dois corchetes aí, mas tudo bem. Na verdade, não sei porque ele gerou corchetes. Acho que é porque ele fechou, né? Írgula. E dá aqui, mais uma vez, né? Hoje está o delimitador demais aqui. Ele colocou corchetes porque ele gerou a race. É. Agora é estranho porque ele gerou um dentro do outro, né? A sintaxe, ela já está declarada, né? De certa forma, né? Sexo masculino. Mas... Caramba, já são oito e treze, velho. Essa aula de vocês é estranha, velho. Passa de uma maneira que... Não sei se já perceberam isso. Só sou eu que percebo. Tem umas que passam de rosca, mas... Essa de vocês... Vou botar aqui carros... Certo? E... Sei lá. Oração dos deuses da sexta-feira, né, Geo? Vou botar aqui música. Podem pôr de vocês aí, certo? E aqui a gente pode criar os métodos, né? Vou chamar um método de view aqui. Biography, né? Abre e fecha aí. Só que eu não vou imprimir tudo não, certo? E... Tome linha aqui, né? Clica em um alert. Clica em um alert. E... Ponto nome. Eu vou imprimir o segundo aí, tá certo? Vou passar aí entre cochetes, né? Que é o índice. Dois, tá certo? É... O lugar que eu imprimo depois. Dá um espacozinho aqui, né? E dá. Diz ponto... Idade... Mais... Interesse aqui, certo? Só o dois... Um, na verdade. Começa do zero. Perdão. Lembrando que ele começa do zero, certo? Não é do um, não. Ele pega o ponteiro do vetor, né? A gente começa do... Zero é equivocado do um, vou salvar, certo? Porque... Não vou imprimir tudo. Deixa eu ver se eu fechei aqui. Bicho, é muito ruim trabalhar com tela reduzida, que você não vê. Aqui eu vou criar um segundo chamado... Vou chamar de saldo, certo? Dois pontos, function. Lembra de fechar, você expõe a vírgula. Porque senão, ele vai declarar dentro do próprio método, tá certo? Tem esse problema aí. Aqui eu vou criar também o saldo. Ele vai emitir um alert aqui. Eu não botei sexo, né? Então, eu vou imprimir aqui, certo? Vou pôr aqui um desponto... Eu acho que tá legível pra todos aí, né? Todos conseguem digitar aí? Ou não? Todo mundo consegue ver, né? Pessoal? Sim, professor. Tá, dá, consegue não ver, sim. Beleza. Como é que eu chamo, hein? Esse objeto? Se eu botar aqui pessoa... Ponto, eles já... Observem aí que ele já... Tanto mostra os atributos também, tá certo? Ou você pode distanciar também aquelas propriedades que você vai ter que declarar, tá certo? Então, independe, na verdade, do tipo de padrão que você queira piar, né? Então, eu vou pôr um... Um... Um confirmezinho aqui, né? Confirme. Certo. Pessoa maiúscula, pra ter botado minúsculo, né? Ponto. Viu, ó? É a mesma coisa que nós fizemos. Se eu pôr um ponto e vírgula, ele vai puxar o primeiro método, tá certo? Se eu catenar aqui, ele também pode puxar o segundo método. Pessoa. Ponto. Salve, né? Abre e fecha o parâmetro, tá certo? Fora da declaração do objeto. Fiz aqui exemplo 3, né? Deixa eu ir pra outra tela aqui, rapidinho. Ele emendou tudo aí, porque eu não dei espaço. Então, por isso que a gente bota espaço. Acho que vocês veem a minha tela, né? Deixa eu abrir novamente ela aqui. Deixa eu abrir novamente ela aqui. É melhor eu abrir a tela aqui e atualizar aqui, pra vocês verem, ó. Ó. Ele chama, certo? A instância. É justamente o que eu puxei anteriormente, né? Eu puxei o pessoa.bill. Que é o nome, certo? Na posição 1 aqui, ó. O bob é o 0, né? E o smith é o 1. Certo? Mais pessoa. É... Interesse, né? Que é justamente a posição que ele tem aí do... Música, né? Se eu botar em ok, ele vai puxar a segunda instância, ó. Que é o pessoa.saudi, tá certo? Aí a dúvida é, por que é que ele não imprime uma frase depois da outra? Porque aqui são duas chamadas dentro do mesmo confirme. Então, você pode puxar a chamada do primeiro confirme dentro do mesmo confirme. E a segunda chamada também. Desde que você estabeleça aquela liberação daquela instância. Se eu quiser puxar separado, eu vou ter que fazer em dois confirmes separados. Pra poder que ele puxe separado as duas instâncias. Aqui já é diferente. Ele chama dois métodos dentro do mesmo confirme. Uma característica bem interessante do JavaScript, né? Você pode fazer pré-validações. Ou validações diretamente dentro do JavaScript. Tô vendo que caiu um pessoal aí, né? Vitor caiu. Acho que voltou, né? Tranquilo? Acho que sim, né? Vitor pergunta aqui. Professor, se usar assim... Pode ser também, pode ser também, Vitor. Aqui eu mostrei as duas instâncias do objeto. Mas você pode puxar também. De outras formas também. Existem várias formas. Não existe a forma correta, na verdade, né? Porque, tipo, eu vejo que o pessoal, às vezes, ao invés de concatenar com mais, eles usam o crase e fica concatenar com essa forma aí. Mas qual seria a diferença, assim, tipo, se teria alguma explicação? Não, não, é... O cifrão... Boa pergunta. O cifrão, ele serve como referência de atributo. O próprio HP, ele usa cifrão, né? Não é comum você utilizar o concatenação, porque a concatenação com o crase varia muito. Já tem concatenação com margem, tem concatenação com ponto, tem concatenação com cifrão. Então, o cifrão, ele é como se você puxasse do objeto um atributo dele. No próprio banco de dados, o pessoal também usa concatenação, né? Estúdio, que é aquela ferramenta, aquela plataforma de desenvolvimento estatístico. O pessoal também usa o cifrão como se fosse propriedade também, certo? Então, não tem aparência prática, não, tá entendendo? Fala. Então, no caso, tipo, nenhum teria uma probabilidade maior de dar bug, por exemplo, né? Não, não, não. É normal, né? Não. O cifrão, ele é mais, entre aspas, comercial para o mercado, porque o decoder do cifrão é um decoder universal. Tá entendendo? Entendi. E o mais não é não, o mais é restrito à Java. Entendi. Nesse sentido aqui de decodificação, certo? Mas, assim, sintaticamente não tem diferença não, viu? É, aí lá no trabalho a gente sempre usa assim. Aí eu, não, vou perguntar ao professor para ver se é uma questão mais específica. É, por que a gente não ensina, né? Eu e os professores, por que a gente não ensina com cifrão? Porque o cifrão, ele está muito amarrado o parâmetro que você programa. Então, com certeza lá no teu trabalho, vocês devem programar aí, ou com consumo de APIs, né? Vocês usam o RESTful lá, eu acho, né? Não sei. É, RESTful. Qualquer web service que você consome. Então, geralmente, a gente tanto pode passar parâmetros de código-fonte, parâmetros de URL, é comum você passar parâmetros de URL. Não sei se vocês usam algum software persistente, tipo Ragnet, JSF, JPA, né? Não, isso eu não conheço, não. Porque ele, a persistência, você já consome da string direto no comando, papá. Entendi. Fala, Jal. Professor, por que é que ele abre três caixas de alerta? Abre a primeira com o nome bio, depois a segunda com a saldação, e no final ele abre outra com o nanã? Esse nanã aqui... Deixa eu ver se não tem nenhum parâmetro errado aqui. Peraí, Miguel, tá abrindo aqui. Provavelmente, Jal, as funções estão chamando o caixa de pop-up, e o confirm também está chamando o caixa de pop-up, só que ele está gerando uma dentro da outra. E aí, sobra do confirm. Não, o confirm é porque eu estou chamando duas instâncias dentro do mesmo confirm. Então, como se fosse uma instância que depende da confirmação. Ela chama esse aqui primeiro, certo? Quando ele finaliza essa, ela chama o segundo, dentro do mesmo confirm. Isso aí não tem diferença, não. Agora, esse nanã aí, realmente, pelo menos aqui no meu código, não está, né? E as parâmetros estão corretas, ó. Aí a instância 1, mais, né? O idade, mais o interesse. Estranho. Não era para estar chamando. Porque não tem esse nanã. Não, o que eu estou entendendo é que, como são funções que não têm condição, ela está chamando todo mundo. Então, ela está chamando o alert da primeira, alert da segunda e o confirm. E aí, para você escolher qual das caixas, você tem que estabelecer as condições. Senão, ele vai rodar tudo. É, exatamente. Toda a função é essa variável. Mas o confirma, ele está de propósito. O confirma, ele está de propósito. Ele chama automaticamente, entendeu? Se você quiser se chamar separado, você tem que criar separado. Porque é instância de um método, não é instância de um atributo. Sim, mas a questão que ele está trazendo não é essa. Ele está trazendo que está aparecendo três caixas. E as três caixas estão aparecendo uma em cima da outra, porque não tem as condições para cada função dessa. A função que está aqui, criada. Não tem o on-click, não tem alguma opção assim. Roda bio. É. Aí teria que... Vai rodar bio, aí vai seguir, aí vai rodar function, lá de baixo que é o sound, e depois vai o confirm. Ele não está parando uma para começar a outra. Ou então dizendo assim, só executa, sim. Não tem um evento que está chamando alguma coisa. É. Ele está rodando todo mundo. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só um exemplo, certo? Isso aqui é só um exemplo, calma. Não se estresse, calma. Isso aqui é só um exemplo, tá joia? Para que ninguém depois aí pense que o professor está fazendo código errado, tá certo? Isso aqui é só um exemplo, calma. Esse exemplo aí é poderoso, professor. Você passar uma função dentro de um atributo. Se a gente aprendesse mesmo a usar isso, aí a gente consegue fazer muita coisa. Isso dá abertura para muita coisa. Uma função dentro do atributo? Entendi. Tipo, você conseguir pegar no JavaScript, a gente consegue passar uma função dentro de um atributo, por exemplo. Você pega um atributo e passa uma função, aí quando você vai chamar a propriedade, você chama essa função. Vamos dizer assim. Não sei se eu quis passar isso aí. É, entendi. É, mas é porque é do próprio JavaScript. É normal mesmo. Com certeza, cara. Com certeza. Isso é muito poderoso, velho. Isso é muito poderoso. Isso é por isso que eu sou funcional de JavaScript. Isso é foda. PHP não faz não. PHP já trabalhei também. Quatro anos com PHP. Como assim, não faz? Se a condição não é estabelecida, ele vai rodar todo mundo. Não é o problema se é poderoso ou não é poderoso. A questão é que a condição tem que ser estabelecida para rodar. Senão, ela vai rodar um em cima da outra. É a lógica. Entendeu? A forma que a linguagem é escrita. Você tem que botar a condição para ela decidir qual dos três vai rodar. Qual é a ordem de importância. Mais alguma dúvida, eu posso passar. Vocês querem que eu apague esse comando, quer? Eu só botei o comando só para mostrar as instâncias seguidas. Não, professor. Tem alguém que quer ter alguma dúvida? Fiquem calmos, pessoal. Fiquem calmos. Aqui é só um exemplo. Falem. Certo, certo. Não. Eu estou calmo. Se colocasse no lugar de alerta, colocasse retorno, será que não dava mais certo, não? Pode ser. A ideia depende do comando que você botar. Vamos fazer um problema. Aqui é lógico, que nem o Thaís falou. Eu estou chamando dentro de um confirme só, duas funções diferentes que imprimem dois alertas. Entendeu? Tem um alerta, tem outro alerta, tem um outro confirme com o confirme nativo. Porque eu estou chamando o comando confirme. Então, o comando confirme, por si só, já emite uma janela. Vocês estão entendendo? Ah, aqui são só alertas. Não tem assim uma coleta, não tem uma ligação, um evento com outro elemento. É só uma mensagem com o retorno do atributo. Não sei por que vocês estão tendo esse burburinho todo em cima disso aí. Não sei por que vocês estão tendo esse burburinho todo em cima disso aí. Não sei por que vocês estão tendo esse burburinho todo em cima disso aí. Na verdade, a pessoa podia chamar o atributo ali, né? Exatamente, exatamente. É só um exemplo da loja, da sintaxe. Aqui são dois alertas, ó. Se eu chamar o bio, ele vai imprimir a primeira janela. Beleza? O alerta, ele é uma mensagem. Então, são duas mensagens seguidas dentro de uma janela. Ou dentro de uma função que chama janela. Naturalmente, ele vai chamar a primeira. Quando você finalizar a execução da primeira, ele vai chamar a segunda. Quando você finalizar a função da segunda, ele vai dar uma confirmação. Por isso que ele imprime as três janelas. Vocês estão entendendo agora a lógica? O confirme por si só, ele é uma janela. Todo mundo já sabe, porque vocês já viram comigo isso aí, né? Então, são três janelas, porque são dois alertas mais o confirme. Só que o confirme, eu botei como eu falei, eu falei como exemplo. Não é porque o código está errado, não. Não, não existe código errado. Existe a lógica que eu criei. Estão entendendo? Para que ninguém se confunda. Porque, às vezes, passa a impressão, né? Eu posso até estar noiado com isso que eu vou falar. De que eu estou fazendo o código errado. Aí, às vezes, para ninguém ficar dizendo aí, ó, o professor não sabe programar, não. Ó, o professor faz merda no código. Não estou fazendo merda, não. Aqui são dois alertas, está certo? O primeiro vai dentro do confirme. Então, eu chamo um alerta dentro do confirme. Naturalmente, um alerta, ele é um tipo de confirme. Não sei se vocês entenderam a lógica, né? Exatamente, pode entender a ideia. Fechou o primeiro alerta, observe que ele fica rodando. Ele roda, eu tenho que finalizar a instância do objeto. Aí, eu fiz isso para mostrar a diferença das instâncias. Não é porque o código está errado, para que não pareça errado. E para ninguém sair dizendo por aí que eu não sei programar. Está certo? Eu estou sendo bem direto, eu sou direto mesmo. O segundo alerta, ele justamente faz o contrário. O contrário não, a continuação. Quando essa primeira instância, ela finaliza, né? Então, eu confirmei aí, finalizei um alerta dentro do primeiro confirme. Só que o comando do confirme não foi encerrado. Então, naturalmente, o navegador vai ter que fazer a segunda instância. Está certo? O segundo objeto, que é um alerta. Aí, por que aparece a terceira janela? Porque é um confirme. Então, naturalmente, quando você terminar a linha de comando, você vai ter que apertar OK de todo jeito. Vocês entenderam agora por que aparece três janelas? Se você botar um confirme sem nada, vai aparecer uma janela automaticamente. Está claro aí, para que ninguém depois fique pensando que o professor ou não sabe programar ou está inventando código sem pé e sem cabeça. Porque eu imaginei que todo mundo, quando já fizesse código, todo mundo já iria pegar a lógica primeira. Mas como eu vi aí que gerou uma confusão, aí eu achei melhor explicar agora, passo a passo, o que é que significa isso aqui. Beleza? Está claro, todo mundo? Ou não? Eu sou direto, certo? Não passar a mão na cabeça de ninguém, não. Sete patos, meu amigo. O cabo de patos é assim mesmo. É não, Geof? O cabo de patos é arrochado, né? É, arrochado só para algumas vezes. É, o carro é tão grande que o miolo derreta. O cara fica fritado, né? Pronto. Já revichei oito e meia já, né? Aí, aí, adiantando, mas ficou claro, né? Para todo mundo aí. Exatamente, Thaís botou aí. Ele vai rodar todo mundo, porque é o que está sendo pedido. Exatamente, Thaís. O Thaís já pegou o gancho aí rapidinho, né? Então, a palavra diz, certo? Como o próprio Daniel falou. Ela instanciou o elemento. Eu podia ter pegado o elemento? Podia, mas é como eu falei. Eu instanciei o objeto que pegou o elemento. Aqui já é encapsulamento. Não sei se vocês perceberam, ó. Porque se você pegar aqui só esse comando aqui e instanciar em um outro DOM ou qualquer outro documento que você puxa, né? Para o script. O cara que vai visualizar o código-fonte, ele não sabe o que puxa. Então, aqui é uma forma de você encapsular em JavaScript. Não sei se vocês se ligaram. Isso aí. O que é encapsular? O cara que vê só essa linha de comando aqui, ele não sabe o que faz. Ele sabe que é um objeto que puxa um método. Beleza? Aí eu vou para o método. Ele puxa o diz.nome, mas ele não sabe quais são os nomes. Exatamente. Já se salvou de digitar de novo. Então, se eu puxar um, se o cara ver só esse comando, ele não sabe quais são os nomes. Aí você tem que ir para os bins. Bins é um termo de Java que o pessoal usa para descrever os atributos e as propriedades dos objetos quando são instanciados. Então, a partir daqui, ele puxa Bob, puxa XMIS, puxa os nomes. Então, observe que esse código está em três níveis de encapsulamento. Uma linha tão simples que está encapsulada. Porque isso aqui é uma coisa. Isso aqui puxa isso. Isso aqui puxa isso. Se ligaram agora? Acho que sim, né? Tranquilo. Resolveu a confusão, né? Posso passar, né? Slide. Ou não? Posso, né? Beleza. Então, a definição de função. Diz fs é só a propriedade da função. Foi o que a gente acabou de falar, né? Eu estou dizendo isso porque, enfim, já falei. Deixa eu falar. No exemplo lá, cima o Diz é objeto pessoa, certo? E ele possui essa função full name que foi o que eu alterei. Que eu chamei ela aqui de build, na verdade, né? E o Diz.firstName. Eu não instanciei o first name. Eu também poderia pôr o first name. Se eu pusesse lá o pessoa ponto a função, ele automaticamente já chamaria a janela. Vocês podem até testar aí no doc de vocês aí, tá certo? E o Diz, ele tanto pode ser aplicado em JavaScript, como qualquer outra instância que você estabeleça de objetos. Então, vai variar bastante aí, na verdade, né? Aqui tem mais outro exemplo também, que vocês podem criar. Deixa eu copiar aqui logo no código. Aqui vocês podem puxar, certo? Se quiser testar aí, rapidinho. São 8.34. Eu vou fazer o seguinte. Como todo mundo aí já entendeu o conceito, né? De objeto, ó. Eu vou só mostrar sem ter que implementar, senão não dá tempo pra vocês fazerem atividade, tá certo? Mas é a mesma lógica. Ó, var. É, pessoa 1, né? Nome cri, saudação, alert, né? Dentro de instância. E aqui, outro objeto. Então, aí são dois objetos que você, fora do objeto, você pode pôr o objeto e puxá-lo. Que nem eu fiz naquele primeiro exemplo, tá certo? Ou você pode simplesmente usar o objeto pra instanciar aí qualquer função. Baseado no atributo, baseado no método que você queira criar, dado o alert que você também queira criar. Seja de HTML, seja de CSS, como qualquer outra função aí. Aí, pronto. Justamente o exercício foi esse tempo que a gente gastou conversando, né? Aí, aí, muita gente fez a calculadora. Lembra que vocês fizeram a calculadora lá, em JavaScript? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar essa calculadora e pôr objetos nelas. Em vez de ser só com o switch, ou ser com o if else, ou ser com qualquer outra estrutura mais simples de JavaScript. Aí, eu vou fazer só, eu não vou dar o intervalo, eu vou deixar aqui o slide, certo? É, e fiel se for lá. Daniel, eu tenho uma história pra contar de fiel se for lá, porque você vai rir muito. Quando eu tava na graduação no P2, eu paguei Pascal. E a professora, na época, passou um projeto. E o projeto era o Fá fazer um show do milhão. Vocês sempre lembram daquele show do milhão, né? Que passava no SBT, que tinha um joguinho. Só que, na época, a gente tinha que fazer com Procedure e Function. E não deu tempo fazer com Procedure e Function. Porque foi muito em cima, e na época, eu tinha que começar a estagiar. Meu P2 foi uma bagunça, na época. Foi o período que eu comecei a trabalhar. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um show do milhão todo em Fielce. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar o código fonte, depois. Deu... Eu acho que... Eu fiz 42 perguntas pra esse show do milhão. Um bipzinho em tudo, com o GotooXY em tudo, em Delphi. E deu, se eu não me engano, acho que são 5 mil linhas, viu, cara? Só de Fielce, mas rodou. Eu vou até criar uma VM pra... É... Uma VM pra botar, pra rodar esses softwares antigos. Vou tirar os prints. Pra postar no LinkedIn e pra zoar, tá entendendo? Daí funciona, cara. Ele bip tudo. Então, um botãozinho lá que eu botei uma função bip. Não, eu tava pagando... 9 cadeiras, tá aí. 9 cadeiras e comecei a estagiar. Pegava... 6 ônibus por dia. Pra trabalhar e pra assistir aula. E acabava não conseguindo. Não dava tempo, na verdade, né? Massa. Mas foi bem legal. Eu tenho um código aqui. Eu vou tentar criar uma VM aqui no Mac. Pra tentar rodar, pra printar essas telas aí. Eu tenho tudo, cara. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não tenho tudo, assim, em termos de... Em termos de acervo, ó. Mas tá tudo aqui, ó. Meu drive. Tudo, ó. Todos os períodos. Da minha graduação. Tem tudo aí. Todo material. É. Beleza. Eu vou tomar uma água aí. E vocês podem começar aí a fazer a brincadeira, tá certo? Passar a calculadora que vocês fizeram lá. Infielse, pra objetos. Tá certo? Quando for aí, são 8h40. Quando for as 9h30, eles começam a apresentar. Lembrando que tem um desafio do Geofton hoje aí, né? Será que ele conseguiu terminar? Será que ele não conseguiu? Vou abrir uma votação aqui, uma enquete, né? Deixa eu ver onde é que gera enquete aqui. Achei. E vou fazer uma pergunta aqui. Para o meu conterrâneo. Para a gente medir a credibilidade dele, certo? Tá aí, ó. No final da aula, Geofton vai... Mostrar lá, certo? A apresentação dele. Eu vou dar dois minutinhos, só para eu tomar água rapidinho e volto para cá. Para a gente, vocês tentarem fazer esse exercício no final. Vocês mostraram o que foi e vocês conseguiram. Beleza? Volto aí em dois minutinhos, rapidinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto